Eu também, eu tinha amigas, mas as garotas de programa, assim, não são amigas, amigas. Vocês são, tem um lance de concorrência? Sim, gigante, ali uma, é uma querendo puxar o tapete da outra ali, né? Claro, porque, então, vai definir a grana que vai ter no meio, né? Então, cada uma tem que ter a sua estratégia de marketing ali, tem que ter, usar o seu, o melhor que pode oferecer, no meu caso, eu, então, aí tinha menina, por exemplo, tinha a bunda gigante, bonita, gigante, óbvio que ela ia favorecer, usar uma sainha, tal, pra mostrar, e eu nunca, e como eu nunca tive autoestima, assim, de expor o meu corpo, de mostrar, eu sempre tentava minha, minha, como, ter como estratégia, é, o que, o que dizer pros clientes, assim, então, eu sempre me preocupava com isso também, até que um dia eu decidi criar uma frase que fosse minha, assim, diferente de tudo que as meninas diziam ali, e isso foi, assim, em duas semanas que eu tava lá, e eu resolvi fazer um teste, eu falei, bom, vou testar pra ver qual que vai ser a reação dos clientes, e deu super certo, que era, assim, ou eu sou a Bruna, e faço o que você quiser, e eu só falava isso, virava, e saía, meu Deus, tipo, esmobio, é, ficava na cama, como assim, é, e não tinha o surfistinho ainda? Não, não tinha, nessa época não existia, era só Bruna, tá, e daí eu descia, já, e eu acho que o cara ficava lá, é, nossa, faz o que quiser, e as outras falando, falando, e vem dentro do peixe, é, e aí era, tipo, um desafio, né, assim, vou ver se essa menina faz realmente tudo que eu quero, né, então foi minha estratégia de marketing, isso, enquanto eu trabalhei num privê, que foi mais ou menos um ano e meio, quase dois anos, que eu trabalhei em privê, eu usava essa frase. E, e dava pra fazer quanto, assim, por mês, dava, sobrava dinheiro ou não, era tudo meio, era pra pagar as contas? Não, era, assim, é muito complicado trabalhar com um cafetão, porque é uma exploração gigante, então, que nem nesse caso, o preço era fixo, então, era cem reais. Você não podia negociar com a pessoa mais? Não podia, porque ele pagava direto pro, 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 pra gerente, é, não podia fazer um extra, e já era pacote completo, que a gente chamava, então, o anal já incluía. Depois eu descobri que tem lugares que o anal é a parte, então, não inclui no preço, no cachê total ali, né, e, mas nesse caso era assim, e aí era 40 pra menina, 60 pra casa, aí, é, tudo bem que a gente não pagava moradia, não pagava alimentação do dia a dia, a alimentação não era das melhores, porque é óbvio que a cafetina comprava as piores marcas, as piores coisas, coisas mais baratas que tinham, e a camisinha também não, a lavanderia também não, era por conta da cafetina, então, a justificativa dela de ficar com 60% era pra bancar tudo isso, mas óbvio que ela tirava um lucro muito maior, né, fatorava bastante, e, é, ai, esqueci qual foi a pergunta. Se dava uma grana legal no final do mês ou no final das contas não dava muito. Aí, desses 40% juntava, né, então, tipo, ah, fiz 5 programas, 200 reais, só que desses 200 reais, ela descontava 15 reais, que era, tipo, pra, que tinha um preço de segurança, que tinha um segurança que ficava paisana, então, ela não tava, só que assim, ela dava a chance, assim, se vocês não quiserem pagar esses 15 reais, não tem problema, manda um segurança embora, só que óbvio que a gente queria um segurança ali, então, aí, descontava 15 reais, aí, ela levava, ela era muito esperta, porque ela levava a compra do mercado pra semana, só que a parte, ela, ela comprava umas coisas melhorzinhas que deixava lá à disposição, só que quem quisesse tinha que pagar, então, ah, eu tô com vontade de comer jujubinha, chocolate, quanto que custa? 10 reais, ela colocava um precinho dela, né, 10 reais, aí descontava, então, tipo, ela já, ela tinha um caderninho dela, onde ela fazia as finanças dela, fechamento, toda noite, assim, tipo, 11 horas da noite, ela já aparecia lá, e ela tinha um marido, a gente ria muito, porque ela tinha um marido que ela não deixava ele entrar lá no privê, não deixava ele entrar de jeito nenhum, a gente espiava pela janela, a gente só via ele ali no carro, fumando que nem um louco na janela, e aí ela fazia o fechamento, então, Bruna, você fez, ó, 4 programas hoje, então é, tem que... Pagava diário? É, 160 reais, aí você consumiu não sei o que, aí tira, 15, é, e tinha, a gente tinha também de, tinha multas, então, por exemplo, nós tínhamos regras pra serem seguidas, e multas se não seguíssemos, assim, então, tinha, na época, os anúncios eram nos jornais, os anúncios de acompanhantes, né, eram nos jornais, então, e descobri que era tudo fake, assim, eram anúncios de meninas que não existiam, então era assim, ah, no anúncio, mestiça, 19 aninhos, mestiça, bunduda, não sei o que, não sei o que, não existia essa mestiça lá, mas era uma isca, porque a partir do momento que o cliente tá lá atrás da mestiça, ah, ela não veio hoje, ah, cadê a mestiça, tá no motel, tá atendendo, ah, tá bom, já que tá ali, vai ver as outras e já vendeu um programa ali, então, e tinha muitos anúncios, assim, então, fulana, enfim, a criatividade rolava solto lá, e pros anúncios, pros homens, nos anúncios, não tinha o endereço, tinha apenas o telefone, o telefone fixo, né, eram três telefones fixos dessa casa, aí, o cliente ligava pra saber o endereço, então, e eram as próprias meninas, a gente tinha que revezar, a gente tinha que revezar o atendimento também, então, além de fazer programa, a gente também, a gente trabalhava no call center do Coteiro. No call center.